A gente seria algo que não teria função de nunca, mas eu acredito que cada um tem esse desejo. Opa, tem a gente que vai fazer a gente. Cada um tem algo dentro de si, sustentamos, e nós temos tudo muito bem o que a gente faz para vocês. Por isso eu quero adiantar a balança para vocês. E fala, o amor é tudo.